Hora de matéria pura aqui no programa, eu e a Karen, ó, devidamente lascaradas, porque que saco, não é, Karen? Temos que voltar a usar, né? Mas não adianta, a gente tem que se cuidar, né? É um cuidado, é um cuidado com a gente, é um cuidado com o próximo, né? A gente tem que estar sempre cuidando de todo mundo, né? E verão, gente, só o apino e não tem como a gente não falar de melasma, né? É, sabe que a grande maioria das pessoas nos pergunta, por que que voltou agora? Na realidade, melasma não tem cura, tem tratamento. Ah tá, então ele tá, ele tá sempre sujeito a voltar. Isso, ele é um processo inflamatório, que em algumas situações que a gente tem, ou por baixa de imunidade, ou por oscilação hormonal, por isso na gravidez, ou pelo calor, Karen. Ele volta. Por que que agora, nessa época, volta? Ah, mas eu passei protetor e mesmo assim voltou. O melasma, ele tem vários sintomas. Pode passar protetor, tem que passar protetor? Tem. Um protetor com cor, quem tem melasma tem que usar protetor com cor. Ah, qual é a diferença que tá? A cor protege mais ainda, ela faz uma barreira física em cima da mancha, então fica mais difícil de penetrar o sol. É isso, eu não sabia. Então essa é a função. Eu acho que muita gente não pensa nisso e pensa só no protetor. O protetor com cor é o mais adequado pro melasma. Além disso, Karen, o melasma vem pelo calor. E isso eu acho que a grande maioria não sabe. Qual o calor? Aquele calor que a gente tá passando aqui em Porto Alegre essa semana, né? Com esse calorão todo. O corpo esquenta. E isso faz com que esse processo inflamatório piore e ela se manifesta. Sabe o que que se manifesta? A carne não tá no carro. Sabe aquele carro que ficou no sol? Aquele bafo do carro. Então uma das coisas boas pro melasma é a gente se hidratar e refrescar. Por isso que até a gente trouxe, eu trouxe um exemplo que é uma água termal que é dentro da bolsa, passa água termal, mantém sempre refrescado, é bem tranquilo, né? E dá pra usar tanto de dia quanto de noite. O protetor solar tem que usar dentro e fora de casa. Não é só quando sai pra rua. Por quê? Porque os raios passam pelas janelas. Tá, então quem tem proteção ao melasma passando isso já... O protetor com cor já ajuda. Não esquece que não pode esquentar. No banho. Tá. Aquele banho quente também profecia a vinda do melasma, né? Então tudo que esquenta. Ah, mas eu tomo sol embaixo do chapéu. O chapéu ali embaixo vira um forninho. Claro. Então se não refrescar com água, com água termal, com alguma coisa, também profecia. Karen, uma perguntinha. Passando esses produtos, tu vai prevenir, te prevenir, né? Ajudar a prevenir. Eles são preventivos. E se tu já tá, se aparece o melasma, tu passa, ele sai? Ele vai tratando devagarinho. Tem um produto nosso que se chama CisClear, que ele pode ser usado tanto em inverno quanto em verão, e ele é específico pra melasma. Ele é com cisteamina, com ácido tranexâmico, que agem bem nessa inflamação. Tá. Tá, que nem eu disse, melasma é inflamação. Tem que cuidar com quem trata. Tratamento agressivo no melasma piora em vez de melhorar. Então os tratamentos no melasma não podem ser muito agressivos. Então a gente tem um produto pra tratar no verão e pra prevenir. Isso que é bom. Sim, a gente consegue dar um kit completo. A gente tem uma matéria pura do quanto as meninas são didáticas. Todo mundo que atende a gente lá é farmacêutico, não é? Isso. E elas nos orientam exatamente como a gente deve proceder, não é? É. E cada vez é um caso também, não é? Isso, cada um que vem conversar com a gente, mostra pra gente a mancha. Tem gente que precisa tratar de dentro pra fora. Claro. O que o ômega 3, que é um modulador inflamatório, ajuda muito. Então quem tem melasma tem que tomar o ômega 3 ou comer peixe. Sempre digo, sempre tem a opção natural e a opção de reposição, né? Daí tem que escolher o que fica mais viável pra cada pessoa. Quero dar um depoimento aqui. Pode. Sabe aqueles sachês com pozinho pro estômago? Uhum. Que a gente... As enzimas digestivas. As enzimas digestivas. Sim. Maravilhosas. Falei, né? Eu disse que eu tenho não na bolsa. Toda razão. Elas são maravilhosas. O negócio é carregar na bolsa. Carregar na bolsa. Eu sempre digo, tem sachê na bolsa que a hora que a gente come não se sente tão bem. Dá pra usar, né, gente? A matéria pura é só dica boa. Afinal, são 30 anos de mercado. E se você não mora perto da farmácia de manipulação da matéria pura, também tem o sistema de delivery. É só você telefonar, explicar o seu caso, pedir o seu produto, que as meninas dão toda a orientação e entregam na sua casa. Porque normalmente... Pode usar o WhatsApp, tirar foto. Às vezes a gente deixa de procurar um espaço como a farmácia de manipulação, que é uma coisa tão séria. Tu tem que procurar um local sério, que tenha bastante experiência, que tenha... Que confie, né, cara? Que confie. Que sabe que tratamento vai ser. E tu acaba indo próximo de casa, justamente pela distância. Mas pra isso, tem o delivery, vocês podem ficar tranquilos. Pode mandar pelo WhatsApp, a gente vê por foto, a gente ouve o áudio, faz qualquer coisa pra que a gente possa te entender. A Júlia só compra um foto com vocês. A Júlia só nos manda foto, é verdade. Semana que vem a gente tem mais matéria pura aqui no programa. A Júlia só nos manda foto, a gente tem mais matéria pura aqui no programa. A Júlia só nos manda foto, a gente tem mais matéria pura aqui no programa.